Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju, aqui da Esmeralda do Crochê, e vim trazer esse vídeo que vai te auxiliar a fazer a mochila saco, tá? Eu utilizei aqui o fio Eco Jeans, da Fios Pinguins, na cor 9588, tá? E para confeccionar a nossa bolsa, a nossa mochila, né? A gente vai precisar de quatro squares, tá? Com esse motivo ponto pipoca, ó, como vocês podem estar vendo, serão quatro com o ponto pipoca, tá? De 15 cm por 15, e quatro com pontos altos, também com 15 cm cada um, tá? Vou estar mostrando vocês agora como faz o square ter ponto pipoca, tá? Eu utilizei a agulha número quatro, essa até que caiu aqui agora, vocês ouviram o barulho. Então, para iniciar, a gente vai fazer correntinhas múltiplas de quatro, tá? Então, eu vou fazer aqui, é, 23 correntes, tá? Só pra iniciar, pode fazer ela bem soltinha, tá? Pro nosso ponto alto, depois fica mais fácil de passar aqui no meio delas. São múltiplas de quatro, tá? Fiz aqui minhas 23, vou fazer mais duas para virar. Então, eu tenho uma, duas, três, e aqui na quarta, eu sigo fazendo ponto alto, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base, até chegar lá no final, tá? Ponto alto normal. A primeira carreira do nosso square vai ser ponto alto, tá? Fiz aqui minha carreira toda de pontos altos. Agora, eu vou virar, subir três correntinhas, tá? Já vai contar como o primeiro ponto alto. Aí, já faço o segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Agora, no quarto aqui, ó, nesse aqui, eu faço cinco pontos altos no mesmo lugar, tá? Já fiz um, aí já fiz dois, já fiz o três, o quatro, e o cinco. Ó, como é que vai ficar? Cinco pontos. Aí, eu tiro a agulha, venho aqui no primeiro ponto, ó, no primeiro ponto, introduz a agulha de trás pra frente na laçadinha. Aí, eu puxo essa laçada assim, pra formar o meu ponto pipoca. Aí, laço, venho no próximo e faço três pontos altos. Um, dois e três. Ó, olha como é que fica o ponto pipoca. Ó, vocês podem ver. Aí, agora, eu faço mais cinco pontos aqui. Ó, de um ponto pipoca para o outro, eu tenho três pontos altos de separação, tá? Então, venho aqui e faço mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, aí, tiro aqui a agulha, venho aqui no primeiro de trás pra frente, ó, e puxo formando o ponto pipoca. Aí, já laço, já faço os pontos altos que vão separar um ponto pipoca do outro. Ó, já temos dois pontos, assim vocês conseguem ver melhor. Ó, dois pontos. Já fiz três pontos e sigo aqui fazendo mais pipoca, tá? Então, a gente vai fazer até chegar no final da carreira. Ó, finalizei aqui a carreira, ficamos com um total de cinco pontos pipoca, tá? Então, eu viro aqui, subo três correntinhas e sigo fazendo pontos altos, tá? Então, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto pipoca, uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto pipoca, tá? Até chegar na medida de quinze centímetros. A minha aqui deu o total de onze carreiras, tá? Mas aí, vocês veem aí a medida certinha pra tá batendo essa mesma medida que eu passei pra vocês. Ó, carreira de pontos altos. Ó, finalizei mais uma carreira, aí eu vou virar, subo três correntes. Agora, é mais uma carreira de ponto pipoca. Porém, o pipoca dessa carreira vai ficar intercalado com esses dois aqui. Então, aqui no início, em vez da gente fazer somente três pontos, nós vamos fazer cinco pontos, até chegar no próximo pipoca. Ó, tem quatro e cinco. Cinco pontos. Então, aqui agora, a gente faz cinco pontos altos no mesmo lugar pra formar o primeiro pipoca dessa carreira. Três, três, quatro, cinco. Ó, a gente faz o mesmo esquema. Vai no primeiro, puxa a laçada e faz três pontos, tá? Lembrando que de um pipoca para o outro, são três pontos de separação, tá? Nessa carreira, o único cinco é aqui no início e vai ser aqui no final. Então, a gente segue aqui com três pontos, separando um leque do outro. Ih, leque não, gente, pipoca. Três, não, três agora. Quatro. E cinco. Aí, finalizando essa carreira, então, a gente já começa a fazer as repetições, desde lá da primeira carreira. Lembrando que a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto pipoca. Uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto pipoca. Um liso e um liso, tá? Agora, nós vamos fazer a união deles assim e depois a gente faz assim. E esses daqui, os que sobraram, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente faz assim e faz assim. Como é que a gente vai fazer a união? Ó, ó, finalizei aqui mais uma carreira. Aqui, ó, na primeira carreira de pipoca, nós temos cinco pontos pipoca. Já nessa segunda, nós temos apenas quatro, tá? Que vai ficar bem no intervalo mesmo de uma pra outra. Agora, a gente vai só repetir, tá? As carreiras até dar a medida exata que precisamos. Finalizei aqui, ó, meu square de pipoca. Já tenho um total de quatro. E agora, fazer esse aqui de pontos altos. Gente, é a mesma coisa. Fazer aqui as correntinhas, né? Que no total aqui pra mim deu vinte e três correntinhas. Duas pra virar e subindo as carreiras de pontos altos, tá? Isso aqui não tem uma medida exata, é... Porque não tem nenhum detalhe aqui no meio, tá? É só seguindo fazendo os pontos altos mesmo. Vamos lá? Feito aqui o último square. Agora, a gente vai trabalhar eles intercalados, né? Como tem quatro de cada, vamos trabalhar, ó, assim. Um pipoca, um pipoca. Pegando aqui na pontinha e na pontinha desse. Então, vai ficar avesso com avesso. E a gente vem aqui, ó. Na primeira correntinha, já fazemos um ponto baixo. Aí, faz uma corrente e vem aqui no primeiro ponto e faz um ponto baixo. Agora, a gente volta com um ponto baixo e vem aqui. Em vez de fazer aqui, a gente vem pro próximo. A gente vai sempre pular um ponto. Aí, uma corrente, ó. A gente fez aqui, pula esse e faz aqui, tá? Então, ó, uma corrente, pulo esse e faço ponto baixo nesse. Ó, vai ficar assim a nossa união. Um zigue-zague, ó. Vai e volta, vai e volta, tá? Então, vamos fazer até chegar aqui, nessa ponta. Vou fazer mais uma aqui pra vocês pegarem legal. Ó, uma corrente, venho aqui no... Pulo esse e venho prendendo com ponto baixo nesse. Ó, uma corrente, pulo esse e prendo nesse. Tá? Vamos fazer esse zigue-zague até o final. Ó, fiz aqui a nossa união zigue-zague e cheguei até o final. Aí, o que que eu faço agora? Uma corrente, pego esse aqui e já prendo aqui com ponto baixo. Ó, aí faço uma corrente e já pego esse outro. Já pego esse outro aqui unindo também. Ó, no primeiro pontinho, a gente já faz um ponto baixo. Aí, uma corrente, venho aqui... Opa, peraí. Venho para esse, ó. Sempre pulando um ponto de base. Ó, um ponto baixo, uma corrente e já venho pro próximo. Pulo esse e já prendo com ponto baixo. Ó, vou esticar aqui pra vocês terem uma ideia de como que tá ficando. Ó. Tá vendo? A gente vai fazer até chegar aqui na ponta. Aí, depois, a gente faz esse mesmo processo unindo aqui pra fechar uma parte da nossa bolsa. Ó, mais uma vez. Ponto... Uma corrente. Pulo esse ponto e prendo nesse com ponto baixo. Uma corrente. Pulo aqui, ó. Já prendi aqui. Pulo esse e venho pra esse. Ó, já unido aqui as duas partes. Agora, eu vou fazer a união aqui central, tá? Mas seguindo o mesmo... O mesmo processo. Ó, eu pego aqui, já faço um ponto baixo, uma corrente e prendo com ponto baixo desse lado. E vou fazendo um zigue-zague até chegar no final, tá? Aí, no caso aqui, como a gente tem as carreiras, a gente vai prender com ponto baixo no meio das carreiras, tá? Ó, aqui, ó. Tem uma carreira e aqui tem o meio dela. Então, uma carreira vai ficar livre e eu prendo aqui, ó. Na união delas. Mais uma vez, ó. Aqui, ó. Ó, tá a carreira. Então, eu prendo aqui, tá? Vou fazendo assim até o final. Ó, fiz aqui a união, ó, central, tá? Aí, agora, eu não cortei aqui, não, tá? O que que eu vou fazer? Subo duas correntes. Aí, aqui, no mesmo lugar, que é aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto alto. Vai ficar assim. Aí, aqui, onde tem uma corrente, eu faço um ponto alto. Aí, aqui, eu venho pra cá e faço um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer ponto alto em volta dos nossos quadrados todos, tá? No caso aqui, ó, vou fazer, ó, uma carreira de ponto alto toda a volta. Aí, chegando aqui na ponta, eu vou mostrar a vocês como a gente vai fazer, tá? Mas, eu sigo aqui, ó, com pontos altos em toda a base dos nossos quadrados já unidos. Ó, cheguei aqui no final. Aí, o que que eu vou fazer? No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas e volto aqui no mesmo lugar fazendo mais dois pontos altos. Onde vamos formar um leque, tá? Pra fazer a curva do nosso trabalho aqui. Ó, aí fica assim, tá? Então, eu sigo aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar no meio das carreiras, tá? A gente faz um ponto alto. E um ponto alto aqui no meio, entre as carreiras. Aí, ó, um ponto alto pegando no segundo, tá? Ó, pegando aqui no segundo, e um ponto alto aqui na divisão dos pontos. Tá no caso, na divisão das carreiras. Que aí, vai ficar assim, ó. Tá? Então, o ponto a gente trabalha aqui. Aí, depois, eu vou tá aqui. E vamos seguindo até o final. Quando chegar aqui, a gente faz um leque de novo, tá? Vai circular até chegar aqui. Ó, feito aqui, toda a carreira de ponto alto em volta, né? Do quadrado já unido. Agora, a gente vai colocar avesso com avesso. Importante, gente. Nós temos aqui um com ponto pipoca e um sem, tá? O contrário dele, a gente vai colocar... Então, já que esse é pipoca, então, a gente vai colocar junto com esse sem pipoca. No caso, assim, ó. Só pra vocês terem uma ideia como é que vai ficar, ó. Tá assim. E o avesso dele, o avesso, no caso, as costas, tá assim, tá? Então, a gente junta aqui agora e vai fazer pontos baixos, tá? Daqui. Aí, vem aqui por essa base. Junta aqui os leques. Faz ponto baixo. Junta aqui também. E na outra lateral. O único que a gente vai deixar aberto vai ser essa parte de cima, tá? Que a gente vai fazer, né? Que é a entrada da nossa mochila. Então, é só a gente seguir com pontos baixos, já pegando as duas carreiras. Tanto a de frente, quanto a de costa. E aqui, a gente já inicia dentro do intervalo do leque. Fazendo um ponto baixo. Aí, a gente pode estar fazendo uma corrente. Esse aqui, ó, a gente já coloca pra dentro, pra já prender também. E faz outro ponto baixo dentro do intervalo. Agora, a gente vai seguindo aqui, ó. Ponto com ponto. E fazendo pontos baixos, tá? Então, não tem mistério. É só isso. É uma laçada, que é da carreira da frente. E da de trás. Aí, vai fazendo essa junção. Até chegar aqui, tá bom? Então, no intervalo, quando chegar aqui, que tem um outro leque, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer aqui, tá? Mas, do mais, é só a gente unir aí. Ó, cheguei aqui no primeiro leque. Eu vou fazer um ponto baixo. Dois. Três, tá? Dentro do intervalo pra fazer a curva. Do mais, é só seguir ponto sobre ponto e unindo com pontos baixos, tá? Então, é só seguir aí até chegar no final. Como aqui vai ter outro leque, então, a gente faz a mesma coisa. Faz três pontos baixos aqui dentro. Igual a gente fez aqui, tá? Ó, cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer um ponto baixo. Aí, agora, nós vamos subir três correntinhas e fazer um ponto alto aqui dentro do intervalo desse leque. Aí, a gente faz uma corrente, pula esse de base e um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma corrente, pula esse ponto e um ponto alto. Vamos trabalhar aonde a gente vai passar o cadastro para fazer o fechamento da nossa mochila, tá? Então, a gente vai trabalhar dois pontos, ó, um em cada um de base e uma corrente. Pula um de base e faz um ponto. Mais um ponto alto. Aí, uma corrente e pula um e ponto alto, tá? Então, a gente vai circular toda a nossa bolsa até chegar aqui, tá? Chegando aqui, a gente só faz um acabamento de ponto baixo e tá quase pronta a nossa mochila. Vai faltar mesmo só a alcinha. Então, pessoal, ó, aqui, ó, como é que ficou? Já fiz aqui a barra, né? O acabamento com pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a alça, tá? Pra gente tá finalizando aqui a nossa bolsa. Com dois fios, tá? Dois fios de 3 metros e 35 centímetros cada um, tá? E a agulha número 5, nós vamos fazer correntes apenas, tá? Vamos fazer correntinhas por todo esse fio, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui agora fio duplo. Então, vamos lá, só fazer correntes, tá? Nada mais. Vamos fazer correntinhas. Feito, tá? Nossa, nossas correntinhas. E pode deixar essa ponta aqui, tá? Porque, ó, uma a gente vai amarrar aqui pelo lado avesso, tá? Bem aqui no meio da costura mesmo. Uma. E essa outra a gente amarra desse lado de cá, tá? Como é que a gente vai fazer essa amarração? Ó. Aqui, ó. Aqui é o nosso meio, né? Então, a gente não vai pegar aqui aonde tá passando. A gente vem aqui com uma agulha mais fina. Que a minha eu achei. Até balançou tudo. Ó. Eu vou pegar aqui as duas pontinhas. Posso até estar fazendo assim, ó. Primeiro, tá? Esse aqui é só o primeiro, gente. Tem que ser vários nozinhos pra ficar bem firme. Ó. Tá mais um. E venho passando aqui pra baixo, ó. Tá? Na verdade, eu posso pegar aqui, ó. Vou puxando. Vou fazendo daí da forma que fica mais firme, tá? Aí, venho. Posso puxar um pra cá. E o outro eu puxo daqui pra cá. Aí, agora, eu posso juntar de novo. Ó. Junto aqui. Faço outra amarração, tá? Pra ficar bem firme. Tanto do lado de cá. Do lado de esse lado. Quanto do outro lado, tá? Aqui eu vou passar por dentro novamente. Fazer mais uma puxada. E mais um nó aqui. Tá? Então, a gente vai fazendo até ver, ó. Aqui, como tá firme já, ó. Tá vendo? E o dois desse lado faz a mesma coisa. Só que com a outra, com a outra cordãozinha. Ó, já amarrei, tá? As minhas duas laterais, ó. Você vê que tá bem forte, tá bem firme, tá? Isso é essencial, tá? Agora, a gente vai pegar uma e vai começar a passar aqui na parte da frente, tá? Até chegar lá no encontro da outra. Ó, vamos passando aqui pelos buraquinhos, tá? Porque a ideia é franzir mesmo. Então, vamos seguindo. Isso aqui vai ser pela parte da frente, tá? Esse pela frente. E o outro a gente vai passar na parte de trás. Ó. E chegando aqui no final. Ó. Cheguei aqui. Aí, o que que a gente faz? Essa parte, a gente passa por aqui, ó. Lembra do intervalinho? A gente passa aqui pra parte de trás. Não. De trás pra frente, gente. Pro nozinho aqui ficar como um acabamento. A gente faz nó aqui agora. A gente faz, ó. Já dei um nozinho. Porém, se eu puxar aqui, ele vai ficar pequeno. Então, eu faço o outro. Porque a ideia... A ideia é que ele fique um pouco maior, que ele não ultrapasse aqui o nosso intervalo aqui do leque. Então, a gente pode fazer aqui pelo menos uns três a quatro. Acredito eu que dê. Vou fazer o quarto já. Gente, faz o nó bonitinho, tá? Meus nós aqui não tão ficando legal, não. Mas depois de tá fazendo, acho que agora vai dar. Ó. Que ele não passe, tá? Aí, agora a gente vai... Vou virar aqui. E passar esse... Aqui. Por esses intervalos. Vou começar daqui. Vamos passando esse aqui, que vai ser na parte de trás. Ou também... Tive uma ideia aqui agora. Você pode usar uma ponteira grande. Que seja maior do que aquele buraquinho. E colocar pra dar um acabamento. Eu acho que vai ficar melhor. Eu tenho aqui... Vou colocar pra vocês verem. Ou pode ser esse nozinho mesmo. Mas o nó tem que ser grande, tá, gente? Senão... Vai dar ruim na hora de carregar aí as suas coisas. Ó. Daqui, ó. Daqui... Para... Frente. Aqui, gente, ó. Eu tenho uma ponteira aqui. Aí... É só dar um nozinho. Aí você vai... Precisa só ser um, né? Um nozinho. Ih, meu nó quase desfez. Ó. Aí puxo a ponteira aqui pra ponta. Ó. Tá vendo que não tá passando? Aí eu puxo pra cá. Aí vai ficar esse acabamento. Vai ficar muito mais bonito. Né? Do que só com um nozinho. Aí se você não tiver a ponteira, você faz o nó. Bonitinho, né? Porque esse aqui meu ficou vó. E aí, gente, como é que tá a nossa bolsa saco nesse momento? Ó. Aí na hora de fechar, ó. A gente só puxar. Tá vendo? Que fecha. Aí, ó. Prontinho a nossa bolsa saco. Olha que linda. Ah, uma coisa. Vocês podem tá fazendo também. Um cadacinho e colocar aqui. Só pra centralizar. Porque acabou. O meu fio aqui só sobrou esse pouquinho. Vou ver se eu consigo fazer... Uma correntinha pra fazer... De cadacinho ali. Um cadacinho fake mesmo. Vou ver se esse pedacinho que sobrou vai dar. Acho que vai ficar pequeno demais. É. Não deu. Então, mas a ideia é você fazer um cadacinho maiorzinho e por aqui. Tá? E aí tá prontinha a nossa bolsa. Ó. Fechou. Aí, quando quiserem abrir... Sobe normal. Ficou uma bolsa grande. Bem espaçosa, gente. Esse modelo aqui dá pra levar pra qualquer canto. Então, eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado... Né? Desse modelinho aqui que foi criado por mim. E... Compartilhe bastante. Tá? Bastante comentário aí nesse vídeo. Porque a gente precisa, né? Pra... Que é um incentivo. Até mesmo pra gente tá trazendo mais vídeos. Tá? Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.